Olá, sejam muito bem-vindos, estamos no ar. Este é o programa Malu Visita, o programa que está nos melhores lugares, visitando sempre os melhores eventos da cidade e de toda a nossa região. Vamos acompanhar primeiro o que a nossa produção preparou para esta edição. Agora a gente está trabalhando com o cardápio de inverno, que inclusive para o dia dos namorados cai muito bem. É um prazer te receber, Malu, é um prazer estar no programa de vocês. Ser amiga e parceira da Bia nos traz esses presentes, né? Gente, convidar vocês para a feijoada dos amigos dia 10 de junho. Um beijo, é nóis! E é esse sucesso, graças a Deus, e o público também gosta e veio prestigiar. O objetivo deste livro é que outras mães façam pelos seus filhos o que eu estou fazendo para a Monique. Tudo isso em um minutinho, não saia daí, nós já voltamos. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Puro Malte. Se beber, não dirija. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para a sua maturidade. Você já sabe onde vai passar a data do dia 12 de junho, Dia dos Namorados? Uma dica bacana para você é o pouso e decolagem. Acompanhe. Nós estamos no pouso e decolagem. Estou ao lado da Dani. Dani, mês de junho, mês dos namorados e a casa cheia de novidades. Inclusive, até para o dia dos namorados, que é esse menu gostoso de inverno, né? Sim. Nós já temos um cardápio bem variado, né? Que tem para todos os gostos. Agora a gente está trabalhando com o cardápio de inverno. Que inclusive, para o dia dos namorados, cai muito bem. Porque são pratos que... Aquece. É, aquece, né? Tem creme no pão italiano. Temos a massa também, que combina muito bem com uma taça de vinho, né? Para passar o dia dos namorados. Então, está tudo contribuindo para ter realmente uma noite maravilhosa. E é, acabou para comer um fundi também, né? Sim, sim. A nossa saída de fundi está indo muito bem. Hoje, o fundi que mais sai é o de queijo. O que o pessoal mais gosta é o fundi de queijo. Mas temos também o de filé e o de chocolate. Às vezes tem família que pede o fundi de chocolate como sobremesa. Porque se você coloca na mesa, dá para várias pessoas comerem como sobremesa. Cai muito bem, né? É divertido até para as crianças estarem passando a fruta no chocolate. Então, sai muito bem como sobremesa também. E, Dani, a última vez que eu vim aqui falar de delivery, era um domingo na hora do almoço. Mas eu estou reparando hoje aqui, hoje é uma sexta-noite, que tem um motoboard que está direto. Tem delivery de noite também, né? Temos, temos. O nosso delivery funciona. Se a casa está aberta, nós temos o delivery. Mas, realmente, assim, nosso delivery está aumentando cada vez mais. Nós fizemos investimento em embalagem para poder essa comida chegar realmente quentinha para o cliente. Então, ele tem, acho que devido a isso, ele tem aumentado cada vez mais. Todo cardápio está no delivery também. É só ir lá no site e ver, está tudo lá, né? Todo cardápio está no delivery. Todos os pratos, todas as porções, pizza, bebidas a gente entrega também. Às vezes a gente tem pedido à noite só de bebida. A pessoa pede só bebida. Às vezes pede vinho, às vezes pede cerveja. E aí a gente entrega. Tudo que a gente tem no cardápio a gente entrega, até sobremesa. Bom, e precisa fazer reserva para o dia dos namorados? Nós estamos fazendo reserva já. Já temos, assim, clientes que já conhecem a casa, sabem que é um dia mais complicado, né? Os namorados costumam sair mais cedo para jantar. Então, a casa costuma lotar cedo. Então, quem é mais prevenido já está fazendo reserva com a gente. Nós já estamos marcando. Bom, e o Espaço Kids vai estar aberto. Quer dizer, não é desculpa para não sair no dia dos namorados, que não tem com quem deixar as crianças, né? Não. Inclusive, a nossa grande clientela hoje é a clientela familiar, que vem com a criança por causa do playground. Então, no dia dos namorados isso não muda. Nós temos de 60% a 70% dos clientes que vêm comemorar o dia dos namorados é com o filho. E até melhor, porque dá para sentar, comemorar, jantar. A criança está brincando no playground, é tranquilo para ela. Então, fica tudo, fica bom para esse casal. Então, não tem desculpa. Vem comemorar aqui no Poço Decolagem, né? Sim, isso. Vem comemorar o dia dos namorados no Poço Decolagem. Ou pede um delivery em casa, né? Ou pede um delivery em casa. Obrigada, Dani. Obrigada a você, Maluza. O programa esteve na cidade de Barretos para visitar a Gadia House, uma casa 100% sustentável. Fantástica. O convite foi de Rose Guarnieri, da Trimac. E você vai entender por quê. Acompanhe. E nós estamos em Barretos. E você aí em casa pensando que em Barretos só tem festa do peão. E olha que visita gostosa. Nós estamos na Gadia House, que é a casa da arquiteta Bia Gadia, que foi uma das primeiras certificadas pelo Green Building. Isso, Bia, que prazer. É um prazer te receber, Malu, prazer estar no programa de vocês. Então, a Gadia House, né? Ela é toda feita em EPS, que é um material totalmente sustentável, né? Foi a de BC Brasil, entrou com... Há dois anos atrás ela fez a casa piloto, né? São referencial casa, são 10 casas piloto em todo o país. E a Gadia House faz parte, tá dentro desse contexto das 10 casas piloto. Olha que coisa bacana, hein? Barretos, gente. Pertinho de casa, uma casa que ela é totalmente sustentável. 100%. Vamos explicar pro pessoal lá de casa que é leigo, que nem eu, o que significa isso? 100% sustentável, desde a técnica construtiva, né? Que é o poder de leno não expandido, que não propaga chama também. Que muita preocupação de todo mundo. Esse, ah, se eu pôr fogo, vai propagar? Não, EPS não propaga chama. É feito pelo Radier, então o custo de fundação abaixa consideravelmente. E a casa também tem a captação de água de chuva, os materiais também foram todos pensados na questão da certificação. Então, pra mim, é um prazer muito grande, né? Quando a gente entrou aqui, eu senti um frescor, né? Uma das grandes vantagens é que a casa mantém uma temperatura gostosa, né? A vantagem do EPS é muito grande a questão de ser térmico e acústico, né? Então, a gente, a arquitetura por si só, a questão da ventilação cruzada já foi projetada pensando nisso. E o EPS, a temperatura é super agradável. O pessoal lá de casa tá se perguntando assim, ah, mas ela é arquiteta, foi fácil pra ela. Qualquer um pode fazer uma casa dessa? Negão, qualquer um pode, pode. Principalmente falando... Não custa mais caro, vale a pena, basta ter a paixão, né? Eu acho assim, hoje as pessoas estão procurando muito isso, né? A questão da sustentabilidade, pensando num futuro mais prático. A questão da água também tá sendo, já é um problema real pra gente. E com certeza, pros nossos filhos, vai ser, cada ano que passa, vai ser uma preocupação maior. Então, hoje os clientes realmente... Hoje praticamente 99% dos clientes do escritório procuram um escritório já focando... Bia, eu quero uma casa sustentável. E acaba que a minha casa acaba sendo um showroom pra isso. Eu acabo trazendo o meu cliente, o cliente vê e fala, ah, é realmente isso que eu quero. Que é desde a captação da água, eu faço... Energia fotovoltaica também, eu faço a fabricação de energia. Energia, o sistema construtivo, os materiais empregados, né? A questão da água também, da utilização da água, da vazão da água. Então, é tudo pensado. Quer dizer, aqui tudo é reaproveitável. Ela fabrica energia, ela reaproveita a água e a conta dela é lá embaixo. É, lá embaixo, é isso aí. E o que é mais bacana aqui, que tem um dedinho de Rio Preto aqui, que é uma amiga nossa, que é sua grande parceira aqui no mobiliário. É a Rose. Coloca pra mim um pouquinho da Rose. Então, a Rose, ela tá comigo desde quando eu vim pro bairro. Acabei descobrindo ela pela internet, né? Aí eu falo assim, eu acho que são coisas predestinadas, né? E a Rose é um presente na minha vida, assim, desde quando eu vim pra Barretos. Todos os projetos que eu posto, a gente pode estar trabalhando junto, a gente trabalha junto. É uma parceira que eu sei que eu posso contar, assim, 100%. E aqui na tua casa tem o dedinho dela no mobiliário. Tem, tem. A parte de escritório, tudo foi parte da Trimac. Vocês vão conhecer mais tarde um pouquinho também o ICAD, que é uma obra também. Então, nós vamos lá fazer um próximo bloco, a gente vai mostrar, né? Que é um projeto que me abriu várias portas, assim, na área hospitalar. Ela também entrou 100% comigo nesse projeto. Então, a Rose é uma parceira que eu sei que tá sempre do meu lado. Rose, que surpresa agradável. Recentemente, nós fomos lá visitar um auditório, lá na Famer, porque você fez coisa mais linda. E aí você falou, vou te levar num outro lugarzinho, que também tem um dedinho meu. Aí você me traz nessa coisa aqui, altamente sustentável. Cara da Malu, amei. Amor, Malu, amei. Amei cada detalhe. Isso aqui também é a minha paixão. Trabalhar com a Bia é uma paixão. Ela é contagiante. Ela levanta a gente. E aqui tem o dedinho da Trimac. Em que detalhes? Olha, eu fiz a parte de escritório com a Bia. Eu fiz alguma coisa de decoração, salão de jogos, móveis pra piscina. Então, assim, como a Trimac abrange um leque muito grande de produtos, então, nos projetos da Bia, eu acabo encaixando tudo o que ela precisa. Bom, e quem vê a loja ali na Avenida Alberto Andaló, pensa que você só tem escritório, mas você tem muito mais que isso, né? Você tem o toquinho de decoração, você tem a indicação certa, o profissional certo. Tudo o que a pessoa precisa pra qualquer tipo de local, seja clínica, seja residência, né? Hospitais, teatros, área comum de condomínio, escritório. Então, assim, eu tenho uma infinidade, uma gama muito grande de produtos. E eu trabalho com a Bia já há uns 10, 12 anos. E, assim, nos projetos dela eu consigo envolver todos os meus produtos. Então, a Bia é uma arquiteta completa. Então, eu tenho trabalhado com ela em várias obras grandiosas. Então, assim, é uma paixão trabalhar com os projetos da Bia. Porque ela envolve a gente. E nos dá muito orgulho saber que Rio Preto tá aqui em Barretos também. Pelo menos a Rose tá aqui, né, Rose? Eu estou. Eu e a Bia Gadia. Depois da visita na Gadia House, fomos até o IRCAD. Um centro de estudos que recebe médicos de todo o mundo. E lá também tem o dedinho de Rose Guarnieri, da Trimac. Acompanhe comigo. E nós continuamos a nossa visita aqui nessa cidade de Barretos com a Bia e com a Rose. Bia, agora nós estamos num espaço maravilhoso. É o IRCAD. E você chegou em Barretos e já chegou construindo essa maravilha. Conta um pouquinho pra gente. Então, Malu, isso aqui pra mim foi um presente enorme, né. Eu tenho o Henrique, assim, como um padrinho, porque ele me abriu portas, assim, na área hospitalar, de saúde, assim, que eu não tenho, é uma gratidão enorme que eu tenho por ele. É o primeiro na América Latina, né. A gente tem em Estrasburgo, em Taiwan e agora esse em Barretos. E o que que é exatamente, Cade? Então, é um instituto de cirurgia robótica minimamente invasiva, né, no aparelho digestivo, onde vem médicos aqui do mundo inteiro pra poder aprender a técnica cirúrgica. Olha que sensacional. Em Barretos, médicos do mundo inteiro pra aprender uma técnica. E tô sentada numa cadeira da Trimac, né. Olha que sensacional, Rose. Pois é, meu bem. Ser amiga e parceira da Bia nos traz esses presentes, né. Olha que orgulho você vir e fazer parte de um mobiliário, de um prédio. O Luiz tá mostrando as imagens, com certeza, um prédio desse, onde vem pessoas do mundo inteiro pra estudar. Isso. E a Trimac se sente muito orgulhosa, honrada pela Bia nos ter presenteado com isso, com esse prédio aqui, porque é um patrimônio, né, é mundial, vamos dizer, né. Eu enxergo dessa forma. E a Trimac, uma empresa no mercado há 50 anos, ter esse privilégio, é uma dádiva, né. E Bia, você chegou, esse aqui foi seu primeiro, mas aí você não parou por aqui, né. A tua casa a gente já conheceu, aí você fez faculdade, pavilhão. A gente vai visitar tudo, né, Rose? Então, assim que eu cheguei em Barretos, o Henrique já me presenteou com... Foi a primeira obra hospitalar que eu fiz, o ICAD, né. E depois disso, eu tenho vários hospitais aí, inclusive ligados ao Hospital do Cantor de Barretos, em ampliação de Jales, Nova Andradina, Campo Grande. O AME aqui também, o Ambulatório Médio Especialidades, que é do governo Serra, né. Ele foi feito próprio pra ser ambulatório, é o único que hoje é referência, assim, que ele... Vários prédios foram adaptados pra ser AME, o AME de Barretos foi projetado, né, pra ser AME. Então, acaba que ele virou referência, assim, pra todos os visitantes, o pessoal vem visitar Barretos. No entanto, o estado de São Paulo hoje, que é de onde eu vim, eu acabei de executar seis projetos pro interior de Goiás, eles já estão sendo executados, né, a construção já começou. E tem outros seis AMEs vindo também, então isso, pra mim, é um presente muito grande mesmo, uma honra. E, Rose, tem uma porção de coisas aqui em Barretos que tem o dedinho da Trimac, que a gente ainda vai visitar, que hoje não dá tempo, né. Não, mas nós temos a Faculdade de Medicina, que eu fiz em parceria com a Bia, tem a captação, tem a prevenção, que é o que eles chamam o Hospital do Avon ou da Ivete Sangalo. Então, todas são obras grandiosas. Ah, eu quero visitar. Nós vamos. A Ivete vem também? A Ivete vem também, a Bia chama. A Bia é amiga dela. Então, são obras, assim, de grande porte, que a Bia projetou em parceria com a Trimac, a Trimac Mobiliô. Então, assim, a gente tá presente em grandes lugares, graças a Deus, assim, com uma parceria muito boa. E eu pretendo continuar com essa parceria com a Bia, se Deus quiser. Ó, e eu, gente, tô me sentindo a cara do poder no meio das duas. Tô me sentindo, assim, tudo de bom, no meio da Bia, da Rose, esse poder todo aqui de Barretos. Agora, a Malu em Barretos também. Ah, muito feliz com a sua vida aqui, Malu. Espero que a gente possa estar levando pra fora aí, pra todo esse trabalho bacana, que poucas pessoas conhecem, desconhecem, né? E é um orgulho, eu acho, assim, pro país ter uma estrutura como o Icádia, assim, falando na questão de tecnologia, na medicina robótica mesmo, né? Isso aí é um presente pra todo cidadão do país, né? Com certeza. Gente, olha só que gostoso. Nós estamos aqui na Colt, do Rio Preto Shopping Center. Porque depois de um ano inteiro de muito trabalho, pra fazer com que a feijoada dos amigos seja realidade, né, Flávia, né, Renato? Roseli, aqui da Colt, hoje é o dia de começar a colher, né, Flávia? Começa hoje, com o lançamento das nossas camisetas, na nossa big parceira Colt, e termina no dia 10. Estão todos convidados. Quer dizer, tá aí, daqui uma semana, uma das melhores feijoadas da região, se não a melhor, né, Renato? Tá chegando, a expectativa é muito grande, a gente tá esperando um público aí, bem grande, e a gente conta com todo mundo lá dia 10. E, Roseli, todo ano você é parceira, né? Vale a pena, né? Muito, né, Flávia? E a Flávia, com as ideias dela, a gente sempre inventa alguma coisa pra desenvolver, né? Esse evento incrível aqui, junto com todos os nossos parceiros. E quero convidar todos que ainda não compraram sua camiseta, aproveitem e vem correndo pra Colt, comprar sua camiseta. Dá pra comprar aqui na loja? Sim, a gente tem o convite aqui na loja, o convite é 270 reais, e a troca das camisetas a gente começa a fazer a partir de segunda-feira. Sensacional, então vamos pra lá, né, gente? Vem aqui, passa aqui na Colt, compra o seu convite, e a gente se vê na Feijoada dos Amigos, dia 10, lá na Chácara Viva. Viva a Águas Claras 5, a partir da 1 e meia. Quem chegou aqui agora? Bárbara! Agacha, né? Agacha e fica gostosa, né? Tô chegando, aquela louca já pega o microfone, não posso ver o microfone que eu já arranco. Gente, convidar vocês pra Feijoada dos Amigos, dia 10 de junho. Beijo, é nóis! Este é o programa Malu Visita, e você pode acessá-lo a hora que quiser, lá no nosso portal maluvisita.com. Lá você se atualiza com as nossas notícias e interage conosco. E siga-nos também nas nossas redes sociais, que estão aqui na sua telinha. E não saia daí, nós já voltamos. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Festinho, festão, merece Shope Germânia. Ligue Shope Germânia, tem pra você em sua linha de produtos Shope Claro, Shope Escuro, Shope Com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shope Germânia. Uma noite de samba, uma celebração às sambistas brasileiras, lá na Chopperia Zero Grau. Patrícia de Paula tem que ser muito criativa pra manter essa casa cheia, uma sexta-feira, um sambinha diferente. Conta pra mim o que você aprontou hoje aqui com essa casa lotada. Ah, faz tempo que eu tava com uma ideia de fazer alguns especiais. E deu certo. Aí eu liguei pra Elis, a gente conversou e a gente montou esse especial e o pessoal quer coisa diferente, né? E é esse sucesso, graças a Deus. E o público também gosta e veio prestigiar a casa e o grupo, né? Vamos contar pro pessoal de casa o que que é esse especial. Esse especial, hoje que a gente tá trabalhando, é divas, né? Especial com a Elisângela Ribeiro, uma das integrantes do Maestria do Samba. O Maestria abriu o show e depois a Elis veio fazer o trabalho. Foi especial. Bete Carvalho, Alcione e Clara Nunes. Toda sexta-feira é tradição, tem sambinha no Zero Grau. Sim, o Zero Grau foi uma das primeiras casas que produziu o samba, a raiz em bar, né? Então, eu lembro que a primeira vez que a gente fez, todo mundo falava, não, o samba é coisa de paulistano. Rio Pretense não gosta disso, não. Rio Pretense gosta de sertanejo. Eu falei, não. Eu vim de São Paulo e eu gosto muito. Vamos tentar. E foi sucesso desde a primeira vez. Mas não é porque tem sambinha de sexta-feira que não tem o sertanejo na casa também, né? Ah, sábado é o dia do sertanejo, né? Várias duplas vêm prestigiar a casa. O pessoal vem bastante. Aí é o público mais do sertanejo. É bem legal também. E a casa tá aberta pra almoço todo sábado e domingo? Sábado e domingo abre pra almoço e agora rodízio de picanha de domingo. Vai tá voltando, né? Depois do sucesso do Dia das Mães, o pessoal pede, ah, volta com rodízio de picanha de domingo. Então a gente vai tá voltando. Todo domingo no almoço tem rodízio de picanha, tem um buffet com guarnições, com algumas coisas. E a picanha passa na mesa. É R$ 42,90 por pessoa de domingo. Bem legal. Mas é custo-benefício fantástico, né? O pessoal foi sucesso no Dia das Mães. Aí a gente teve que fazer, né? O pessoal tava pedindo. E o resto do dia, a programação? Porque faltou quarta, quinta... De quarta tem o jogo, né? Que é bem... A gente coloca telão. De domingo também tem jogo. E de quinta-feira, agora a gente vai começar com o festival de inverno, que vai ter fundi e o dia dos namorados, né? E tá chegando já, então o casal... A gente tá fazendo por hora de chegada. Então o Dia dos Namorados aqui é uma casa super tradicional pra casal. Muitos casais conheceram aqui, né? Muitos. A gente fez uma ação no Face e bombou, assim, de gente indicando. Casais, amigos que se casaram, que se conheceram aqui. Então no Dia dos Namorados, a gente vai ter o grupo Dress 4, né? Que tem a Fernanda Toscano, a Elis Angelone, tem a Nath Lima e outra integrante. Elas vão juntar e cantar músicas românticas, internacional, nacional. E vai ter o fundi, o fundi de queijo. R$ 84,00 o casal. Esse Dia dos Namorados, que vem com muito carinho, com o jantar na luz de velas, num lugar que promoveu tantos casais. Valquíria Minegaldo lançou o livro Relatos sobre Munique, que retrata toda uma história de luta da família. O lançamento foi super concorrido e uma luvisita registrou. Valquíria Monique, eu confesso que hoje, quando eu li a matéria do Diário da Região, eu me emocionei. Que coisa linda que vocês construíram, que coisa bacana esse relacionamento de vocês, esse livro, essa vida. É muito linda, é muito gratificante, porque o objetivo deste livro é que outras mães façam pelos seus filhos o que eu estou fazendo para a Munique. Não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua diferença. É colocá-los na sociedade. É não subjugar a inteligência deles. Nunca, jamais. O que deu em você quando você começou a fazer as anotações? Você pensava que um dia virá um livro? Quando eu comecei a colocar as anotações, era simplesmente mais uma pesquisa, para ir atrás de algo que eu ainda não tinha o conhecimento. E fui descobrindo uma nova profissão, fui descobrindo novos conhecimentos e chegou... É perfeito, você mudou até de profissão. Sim, mudei até de profissão. De história para você? De história para psicopedagoga. Quer dizer, uma vida todinha dedicada à educação. À educação. Ao deficiente visual, ao deficiente intelectual, às deficiências em geral. Munique, você tem uma participação no livro, né? Sim. O que você escreveu? Eu vou ler, mas você conta um pouquinho para mim. Eu escrevi algumas lembranças, fizeram parte, assim, que me marcaram mais. E você está com muito orgulho dessa mãe, né? Sim. E o do livro? Também. E você leu ele todinha? Já. Então conta um pouquinho para mim. É sobre o relato mesmo da minha história e é para as mães, como minha mãe falou, é para as mães se incentivarem mais para falar sobre os seus filhos, né? Para... Sobre a inclusão, tudo, né? E você doou toda a renda desse livro para o Centro Social do Estorio? Toda a renda, 100%. Quer dizer, hoje você vai vender um montão, né? Porque a fila, desde as 6 horas da tarde, não para, né? Aí o resto vai ser vendido lá no centro. Ou se eu quiser, se eu estou vendo essa matéria, não tem um ainda, como é que eu adquiro? Ele vai ficar na livraria, no Emporio Cultural. E vou ter que parar porque está cheio de gente para ela poder curtir, porque ela está assinando de pé. Você vai ficar de pé a noite inteira? Vou ficar de pé a noite inteira. Fique, muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço. E felicidade. Obrigada. Só mais. Porquê, obrigada. Obrigada, Malu. O relato sobre o Munique. Olha que coisa bacana que essas meninas fizeram, as duas juntas, né? A Valkyrie e a Munique. Contar uma história de vida sensacional. João, você deve estar muito orgulhoso, né? Eu fico muito orgulhoso. Eu acho que na vida, nós temos alguma... Aqui na Terra, eu acho que nós temos uma evolução constante. Esse livro, ele é bem resumido, mas em uma hora a pessoa lê. Mas ele vai refletir muito a esse respeito de respeitar os diferentes. Eu acho que somente assim a gente consegue ter um mundo melhor e a gente também participar dessa evolução para que as pessoas possam ser um pouquinho mais felizes. O livro, ele tem várias funções, né? Além dele ajudar famílias e contar a história delas que é linda, ele também ajuda o Centro Social do Estoril, que a renda é revertida lá para o centro do Mané, né, Mané? Isso. A Valkyrie, a Munique e o João já fazem parte da nossa vida há algum tempo e mais uma vez nos presenteia. E em nome assim de todas as crianças do nosso projeto, eu fico extremamente emocionado porque é um livro que além de contar uma bela história, está fazendo assim, dando uma grande ajuda ao nosso trabalho. Obrigado, João. Obrigado, Fabrício. Obrigada de todo o coração a você que me acompanhou nestas visitas. e se você quiser revê-las, vá até o nosso portal maluvisita.com e lá você se atualiza com as melhores notícias de toda a nossa região. E siga-me também nas nossas redes sociais e vejo você na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho